Quantos quilos você gostaria de perder esse ano? 5? Talvez 10 ou 20? Olha, lamento te dizer, mas você não vai conseguir. Não vai conseguir, não das formas tradicionais que você está cansada de ver na internet. É possível você emagrecer de verdade em poucos dias e eu vou te mostrar como. Fignar gotas é uma fórmula nova e simples e diferente de tudo que você já experimentou antes e que basta você tomar 12 gotas todos os dias que já será o suficiente para Reduzir sua gordura abdominal e o Fignar gotas emagrece, derrete a gordura da barriga de forma assustadora e não tem nada a ver com cápsulas ou dietas malucas. Você já está cansada de saber que essas coisas não funcionam né? E apenas sugam seu dinheiro. A verdade é que Fignar gotas é um novo produto natural em gotas e tem quebrado academias em todo o Brasil. Antes de falar tudo sobre o Fignar gotas e se realmente Fignar gotas emagrece de verdade, eu preciso da sua sinceridade para responder algumas perguntas. Você fica decepcionada quando? Se olha no espelho e vê a gordura do seu corpo atrapalhando sua beleza? Você odeia quando seu marido fala que você está acima do peso e fica olhando? Mulheres saradas na rua? Você se sente humilhada quando tem que usar biquínis que marcam aquela? Gordurinha do colote ou a banha da barriga na frente de todo mundo? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você não está sozinha. Eu me chamo Mayara Guedes e eu já vivi isso. E a minha sorte foi encontrar Fignar gotas que provoca a queima de gordura e me permitiu derreter 5 kg de pura gordura em 17 dias. Em casa sem fazer academia e nem dieta, regular os meus hormônios de forma natural para queimar mais calorias enquanto eu durmo, melhorar o desempenho sexual com meu marido e fazer ele me desejar mais, ver o meu corpo mais bonito e tonificado chamando a atenção de vários homens na rua e me sentir bem comigo mesma e ter a minha autoestima de volta. Tudo isso me ajudou a ser feliz outra vez e olha, apenas seguindo o protocolo básico do Fignar gotas e tomando 12 gotas desse suplemento todos os dias. E claro que não apenas isso né, tem toda uma orientação do fabricante, além de uma fórmula de ingredientes poderosa de queima rápida por trás desses resultados. E se você tomar a quantidade de gotas errada na hora errada, não vai funcionar, o segredo está no tempo e na quantidade. É isso que faz a sua gordura derreter o dia inteiro mesmo sem dietas, mas ninguém te conta essa parte por esse motivo, você nunca consegue emagrecer e chegar ao seu objetivo. Mas por favor, grave o que eu vou te dizer agora. A culpa não é sua. A indústria farmacêutica te entope de remédios e dietas que só te fazem sofrer e no final, só tiram seu suado dinheiro. Eu me sentia mal depois de passar horas na academia e gastar centenas de reais e pílulas e chás, e o pior era que nada disso adiantava, eu continuava gorda, deprimida, infeliz. Até que a Carol minha prima me indicou Fignar gotas de queima rápida de gordura abdominal e emagrecimento saudável. No início eu duvidei, sabe? Será que Fignar gotas realmente vai funcionar para mim? Eu já tentei de tudo, mas logo nas primeiras semanas eu fui vendo a minha barriga diminuindo, meu peso extraindo embora. E eu te confesso que a sensação de perder alguns quilinhos é como se eu tivesse ganhado um milhão na loteria. Entendeu? E aí eu comecei a me sentir bem, disposta e o meu marido voltou a me desejar como se eu tivesse com 18 anos. Depois de muita insistência das minhas amigas, eu decidi compartilhar o Fignar em gotas com mulheres e homens que precisam perder peso. O Fignar gotas já ajudou muitas mulheres e homens no Brasil a emagrecerem com saúde e a ficar em forma. E finalmente você terá acesso ao Fignar gotas e poderá secar a sua barriga em casa, sem dieta e sem academia. Gostou da ideia? Fignar gotas contém uma fórmula poderosa em gotas comprovada por pesquisa e você vai encontrar ingredientes naturais e sem efeitos colaterais. Ingredientes que irão ajudar a restaurar a função hepática, recuperar níveis de energia da juventude e derreter anos de gordura abdominal. Isso é uma nova forma de queimar calorias enquanto você se diverte no conforto da sua casa, e pode ter certeza que você não vai achar isso em nenhum outro lugar. Finalmente você vai emagrecer e se sentir linda. Finalmente você vai derreter a gordura teimosa da sua barriga. E para te ajudar ainda mais, o fabricante do Fignar gotas preparou um preço especial de lançamento. O fabricante quer valorizar as pessoas que querem emagrecer e mudar de vida, e por isso você vai ter um desconto gigante no Fignar gotas. Mas isso é apenas para um número limitado de pessoas porque o produto está esgotando rápido. O fabricante do Fignar gotas deseja fazer com que todos emagreçam pelo menos uns 5 kg logo no primeiro mês. Então se você quer emagrecer de forma rápida sem sair de casa, é melhor aproveitar agora. Basta clicar no link do site oficial do Fignar gotas na descrição desse vídeo. Você será direcionado para uma página de pagamento 100% segura. É só preencher os seus dados, fazer o seu pagamento e você receberá o Fignar gotas na sua casa com garantia de 90 dias ou seu dinheiro de volta. E se você não emagrecer por algum motivo o suplemento não atender as suas expectativas, o fabricante devolve todo o seu dinheiro de volta em até 7 dias. Clique agora mesmo no link do site oficial do Fignar gotas e garanta seu Fignar gotas e comece a ficar fitness agora mesmo. Tá na hora de acabar com as dietas malucas e os treinos cansativos na academia. Chega de ficar triste com seu corpo. Chega de ter vergonha de tirar a roupa na frente do seu marido. Chega de sofrer para emagrecer e nunca conseguir secar de verdade. Hoje é o dia de dar um basta nisso tudo. Você só precisa tomar uma simples decisão e agir. Agora mesmo. Se quiser secar a gordura do seu corpo e principalmente a da barriga para se sentir linda novamente, é só clicar no link do site oficial na descrição abaixo.